Olha para a câmera, amor. Olha que eu... é... Camila, você está acostumada, eu não. Está diferente? Está para melhor? Claro, né? Está escondendo a minha ruga. Está escondendo a minha ruga. Olá, gente, tudo bom? Como vocês já leram aqui no título e viram, né, a fotinha de capa. Hoje o especial é com minha mãe, Super Transformação. Em especial o Dia das Mães, que é amanhã, né? E claro, né, que não é só esse dia que simboliza, acho que todos os dias do ano, né? Mas isso aí é. Minha mãe é muito especial. É especial todos os dias, todos os anos, sempre. Então esse vídeo é dedicado ao Dia das Mães, dedicado a ela, que eu fiz essa super transformação. Eu nunca se vi assim antes, né? Acho que não. Eu já fiz maquiagem antes, mas era um mais basiquinho. É, até porque é conforme vai passando, vai melhorando. E as coisas do ano, vocês viram, né? Então eu melhorei, né? Tem um vídeo aqui de como eu maquiava antes e agora. Então eu pratiquei bastante, trouxe aqui minha mãe para fazer essa make. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de conferir esse vídeo em especial. É uma maquiagem para pele madura, né? Então vocês podem usar e abusar aí da maquiagem também, né? Tô na Marguerite. Isso aí. Né? A mulherada aí. Para ficar linda. Arrasando sempre. Lembrando que a maquiagem é só um complemento para a nossa beleza, né? E é isso, gente. Então se vocês querem conferir o passo a passo completo dessa make que eu fiz na minha mãe, dá um close. Aí. Diga o que você achou. Olha, eu gostei. Ficou muito diferente. Até por causa do fato da idade, que tem muita gente que acha que não pode, né? Mas... E ela claquear. A gente pode abusar do que quiser e que tiver vontade. Isso aí. É isso, gente. Então se vocês querem conferir o passo a passo dessa make que eu fiz na minha mãe, é só continuar assistindo o vídeo. Tchau. 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 É claro que você tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.